Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar então desse tema tão importante sobre reconstrução econômica. Precisamos de uma reconstrução econômica. Como fazê-la de uma forma inclusiva, vamos debater sobre o verdadeiro empoderamento financeiro e acesso ao crédito. Meu nome é Zenilde Osório, pode me chamar de Zen, sou uma mulher branca, 1,64m, cabelos claros acima dos ombros, estou com óculos preto, blusa azul, com blazer branco, no fundo uma parede de vidro fosco, sou mãe, tenho um filho de 20 anos e mais seis petzinhos, meus adotados, né? Sou casada e resíduo na cidade de Joinville, em Santa Catarina, trabalho há mais de 25 anos com produtos financeiros, créditos, seguros massificados no grande varejo e atualmente sou diretora de operações na cooperativa de crédito, a CredeCoop. A CredeCoop, então, faz parte do sistema Ailus, assim como a cooperativa Unilus, que também é patrocinadora deste evento, com sede em Florianópolis. Ao total, o sistema Ailus é formado por 13 cooperativas de crédito, que levam soluções financeiras para mais de um milhão de cooperados. Comigo, então, nesse debate, né? Tão importante, a Fernanda, já apresentada, a Gabriela e o Alan. Bom, sejam bem-vindos, obrigado pela disponibilidade e eu vou chamar, então, para que se apresente, né? A Fernanda, Fernanda Ribeiro da Conta Black. Fernanda, conta um pouquinho para a gente aí sobre o seu projeto. Tudo bem? Tudo ótimo, bom, quero começar agradecendo pelo convite e parabenizando por esse evento que está incrível. E acho que estou me sentindo muito lisonjeada de estar ao lado de dois queridos, Alan e Gabriela. Bom, eu sou fundadora, co-fundadora e CEO da Conta Black. A Conta Black é um hub de produtos e serviços financeiros alocados em uma conta digital. Nós nascemos dentro de uma entidade, Afro Business, que tinha como principal objetivo conectar empreendedores à cadeia de fornecimento de grandes empresas. E lá a gente percebeu que tinha um grande gap financeiro, quando a gente falava de população negra. E que é um gap que passava por diversos pontos. Então, o tão famoso acesso a crédito, né? Que nós sabemos que o empreendedor negro tem o crédito quatro vezes mais negado comparado a um empreendedor branco nas mesmas condições. As questões estruturais financeiras, que muitos desses negócios, eles começam ali no que eu chamo de menos dois. Então, a gente começa já devendo para outras pessoas exatamente como consequência dessa falta de acesso a crédito, a falta de produtos e serviços financeiros personalizados e também a exclusão financeira como um todo. E assim nasce a Conta Black. Eu gostaria de aproveitar essa minha apresentação para me autodescrever. Eu, Fernanda Ribeiro, sou uma mulher negra, retinta. Estou com uma blusa com uma estampa de onça, cabelos e olhos escuros, cabelos, muito cabelos. Estou à frente, estou sentada numa cadeira cinza, à frente de um painel estampado nas cores de azul e branco. Então, muito obrigada, a gente pelo convite. Obrigada, Fernanda. A Gabriela é aqui com a gente também. Oi, Gabi, podemos chamar assim, Gabi? Sim, Gabi Chaves. Bom, gente, meu nome é Gabi Chaves, é Gabriela Chaves, eu sou economista. Na audiodescrição, sou uma mulher negra com cabelo black loiro, estou usando uma blusa branca e atrás de mim tem uma parede verde e salmão e uma planta assim em cima no alto atrás de mim. É uma honra estar aqui, estou muito feliz de estar aqui. Fernanda, Alan, conhecendo a Zeninha agora. A gente tem muita discussão para fazer nesse campo da inclusão econômica e financeira, né? E acho que essa pandemia, essa crise como um todo, ela escancara os desafios da gente incluir dentro do sistema financeiro a população. E quando a gente olha as desigualdades, no caso brasileiro, essas desigualdades, elas passam por um processo de racialização, por um processo de demarcação de gênero. Então, quando a gente pensa, né, qual é a cara da inclusão? Essa cara, ela tem gênero, ela tem cor, ela tem vários fatores que vão ser atravessados e que são muito importantes da gente trazer para esse debate quando a gente fala da questão financeira. Então, estou muito animada para essa conversa. Vamos junto. Obrigada, Gabi. E o Alan? Alan, tá tudo certo aí? Prazer. É um prazer falar com vocês. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Alan Soares. Eu sou um homem negro de 1,88m, careca, sem cabelo já. Estou nos meus 40 anos, mas desde muito cedo, desde os 30, já não tinha um cabelo mesmo. Isso era, né, por conta só da idade. É, eu tô com uma camisa azul estampada, florida, com uma parede branca atrás de mim. Eu também tenho óculos de acrílico com haste em branco. E eu queria dizer também que é um prazer estar com vocês. Quando me fizeram um convite para participar do painel do social goods, uma das coisas que eu vim perguntando era o porquê do que eu iria fará e para quem eu ia fará e com quem. Então, tem aqueles pontos que, para mim, deveriam ser essenciais para poder aceitar o convite. E a questão de inclusão financeira, para mim, ela tem muito a ideia de questão de relacionar o dinheiro a poder. É o relacionar o dinheiro a você ter liberdade de fazer o que você quiser. Então, quando as pessoas me convidam para alguma coisa, é a questão dos valores. Você tem que estar conectado aos valores que você acredita para participar de alguma coisa. Isso tem tudo a ver com liberdade e também com a ressignificação que você dá às coisas. E foi uma feliz coincidência que, durante o convite, durante aqui o finalzinho da pandemia, eu ainda estou lendo o livro, mas eu estou lendo o livro A Economia do Bem Comum. A Gabriela deve o conhecer. É do nobre de economia, o Gabriel Tiroli. E ele vem falando justamente sobre a ideia de que, dentro do momento que nós temos uma revolução digital, uma revolução também do desemprego baseado na tecnologia, tecnologia. Porque cada vez mais você tem a tecnologia avançando, a capacidade das pessoas aprenderem sobre isso e de novas posições também de emprego, elas acabam diminuindo. Essas pessoas ficam desempregadas, um novo modelo econômico, então, de arquitetura produtiva é desenvolvido. Gente, vou ter que atender um telefone que vai dar interferência na palestra. Mil desculpas. Só um instantinho. Sem problema, Alô. Vamos fazer... A gente entra no tema aí da inclusão financeira. Fernanda, na sua visão, por onde começa a inclusão financeira? Acho que a inclusão financeira, ela passa ali por diversos pontos. Eu acho que eu gosto muito de tratar sobre o processo de emancipação do indivíduo, porque, infelizmente, a gente vive num contexto capitalista. Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta de emancipação, de emancipação. Eu gosto de olhar para esse copo cheio, né? Então, a educação financeira, a emancipação financeira permite, por exemplo, que mulheres em situação de violência possam se libertar, né? Porque, muitas vezes, elas são dependentes dos seus parceiros por conta da dependência financeira, mas, trazendo um pouquinho para o contexto onde eu vivo, que é o contexto de empreendedores, quando a gente fala de dinheiro, ele é muito importante para um processo de transformação do entorno. Então, quando o microempreendedor, ele consegue ter o seu negócio potencializado e, consequentemente, faturando mais, ele consegue influenciar em todo o entorno. Então, se essa é empreendedora, ela é mãe, por exemplo, ela investe na educação dos seus filhos. Ela gera empregos dentro da sua comunidade. Ela possibilita a emancipação de outros pequenos negócios, né? Então, se como um caso muito comum, a mulher negra empreendedora está na periferia empreendendo por necessidade, produzindo algo da área de alimentação. A partir do momento que esse negócio começa a prosperar, ela já começa a influenciar nesse entorno, porque ela vai ali na quitanda do Zezinho comprar a fruta para fazer o bolo, né? Então, eu entendo que a inclusão financeira e a educação financeira também são duas coisas que elas precisam andar juntas, até porque quando elas andam separadas, elas levam o indivíduo para um processo de endividamento, né? Que hoje é muito comum, quando a gente fala do sistema financeiro tradicional, é importante que a gente tenha essa lente, né? Para esses assuntos, olhar no detalhe e desenvolver iniciativas com o potencial de transformar essas pessoas para que, sim, elas transformem todo o seu entorno por meio do dinheiro. Então, eu gosto muito da Gabi, quando ela cita racionais no curso dela, falando sobre esse processo de emprego de dinheiro não são rivais, a gente precisa cada vez mais entender que, de fato, não são, né? Acho que a gente só precisa aprender a utilizar o dinheiro da maneira certa. Do jeito que o sistema está posto, a gente já consegue transformar. Se a gente começar a utilizar da maneira correta, a gente vai conseguir transformar o trigo. Então, acho que isso é importante. Muito bem. Pegar um gancho aqui na tua fala, Fernanda, para a Gabi, né? Quando você traz essa questão das mulheres, né? Então, dessa liberdade financeira, não é... Quando a gente fala disso, não são só sonhos materiais, são também relacionamentos abusivos, né? Que você trouxe, e é um tema tão forte, né? E dessa forma, Gabi, de inclusão, o acesso e o empoderamento financeiro, eles podem ajudar e transformar a vida de alguém, né? E qual que é a sua opinião nesse tema relacionado às mulheres, né? As mulheres empoderadas com a sua liberdade financeira? Sim. Bom, é importante quando a gente fala de inclusão financeira, a gente pensar que houveram processos históricos muito duradouros, inclusive, que trouxeram a gente para esse cenário de exclusão, né? Quando a gente fala de mercado financeiro e a gente pensa em personalizar esse mercado financeiro, muito provavelmente a imagem que vem na nossa cabeça não é de uma mulher negra, não é de um homem negro, e ainda ela não é de uma mulher branca, ela é uma imagem de um homem branco, cisgênero, heterossexual, mais velho. Só que essa é uma grande contradição porque coloca a economia num campo muito restrito quando falar de economia é algo necessário para todo mundo. Todo mundo, ninguém é uma ilha que consegue produzir absolutamente tudo do que precisa para sobreviver. E nesse sentido, a gente precisa estar fazendo trocas o tempo todo. O que não faz sentido é o sistema que intermedia essas trocas, que é o sistema financeiro, ele excluir e falar, não, só uma parte pode ter acesso, a outra parte tem que continuar aí fazendo as trocas através da forma monetária do dinheiro. Esse é um primeiro ponto que é a gente pensar como que esses processos de exclusão se deram e eles afetam pessoas com um perfil muito específico. Você tem aí uma exclusão muito grande por parte das mulheres, não tem nenhum século no Brasil que as mulheres podem abrir contas sem precisar do CPF do marido. Assim, então, isso é muito sério. No caso das mulheres negras, a gente está falando de um processo de exclusão econômico, né? As trabalhadoras, mulheres negras, que desde o processo do pós-abolição têm esse processo de inserção produtiva dificultado pelo racismo estrutural que se mantém. E aí, quando a gente pensa no papel da questão econômica na nossa vida, é importante a gente pensar nessa multidimensão da economia da nossa vida. Tem a dimensão da economia do cuidado, por exemplo, que é essa dimensão da gente pensar que o trabalho do cuidado na sociedade que a gente vive não é dividido igualmente entre homens e mulheres. E isso é uma questão que ajuda a gente a entender, por exemplo, os problemas de inserção que as mulheres têm no mercado de trabalho. Por que as mulheres ganham sistematicamente menos do que os homens? E por que as mulheres negras ganham duplamente duas vezes menos? Elas ganham menos em relação às mulheres brancas, elas ganham menos em relação aos homens negros. Porque você tem esse atravessamento da questão de gênero e da questão racial incidindo sobre o mesmo sujeito, só que esse sujeito não é a exceção da regra. A gente está falando de um quarto da população brasileira. Então, existe uma questão importante da gente pensar que é o acesso à dignidade econômica, ele é fundamental para que a gente garanta uma série de outros direitos fundamentais. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da violência doméstica, a gente vê que a questão da dependência econômica e material, ela ainda é um fator que aparece dentro das pesquisas. E aí, de fato, é uma questão que precisa ser endereçada e que passa necessariamente pelas mulheres terem condições de terem um novo protagonismo. Acho que no caso brasileiro, vou até mais longe. A gente precisa pensar em políticas públicas que garantam condições financeiras para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Uma mulher que está nessa situação, eu já vi na África do Sul, por exemplo, em Cape Town, eles têm um auxílio social para que as mulheres que estão em situação de violência doméstica consigam reconstruir as suas vidas. A gente precisa falar sobre isso. Então, pensar em inclusão financeira é pensar na resolução e no endereçamento de uma série de problemas sociais que a gente tem hoje. Quantas pessoas jovens, por exemplo, deixam de estudar por conta de não ter dinheiro para bancar os estudos? O mercado financeiro, os mercados, os mercados têm condições de trazer soluções para isso. Então, assim, do mesmo forma que você financia um IPO, que você financia uma operação do agronegócio, você pode criar mecanismos dentro do mercado financeiro para financiar o estudo da juventude, para financiar uma série de ações que a gente considera relevante do ponto de vista social. Então, basicamente, assim, sobre essa pergunta que você fez, das mulheres e tudo mais, eu acho que o desafio do século XXI é a gente entender como é que a gente usa a tecnologia que a gente criou, né, para o bem e para a resolução dos problemas concretos, assim, sabe? O problema da fome no mundo não é a falta de alimentos, é a desigualdade social. O mundo produz alimento suficiente para alimentar todo mundo. O problema é que a distribuição desses alimentos no mundo ela é feita de forma absolutamente desigual. Então, a gente precisa rever os paradigmas e, com certeza, pensar a economia, pensar a inclusão financeira dentro do sistema financeiro é um passo fundamental. Perfeito, Gabi. Alan, hoje nós temos, né, figuras públicas ganhando notoriedade e espaço na internet, a imprensa falando sobre finanças com foco no público de baixa renda e, enfim, nunca se falou tanto, né, finanças reais para pessoas reais, mas são iniciativas aí muito particulares das figuras públicas, certo? E a educação, né, a educação é a peça-chave para a gente ter uma boa relação aí com o dinheiro, né? De que forma essa representatividade impacta na reconstrução econômica que tanto desejamos? E quais são os caminhos que nos levam rumo a esse objetivo quando olhamos para as pessoas de baixa renda? É isso que a Gabi acabou de trazer aqui para nós, né? O tema tão... É esse olhar, né, a desigualdade, a distribuição inadequada, enfim. Qual a sua opinião em relação... Eu faço a sua pergunta, eu só vou voltar um pedacinho sobre o que a Gabi acabou de trazer para a gente. O que a Gabi acabou de trazer de forma bem sintética para que todo mundo pudesse entender, são os paradigmas que a gente precisa pensar numa nova forma de economia aonde você possa fazer inclusão social. Esse daí é um grande desafio que a gente tem hoje. Então, nós temos, às vezes, os cidadãos pensando em alguma maneira, as empresas pensando de outras e os chefes de executivo pensando de certa forma. E você acaba tendo uma desconexão do interesse comum para a sociedade. Então, o que a Gabi vem cobrando de forma magistral é que você precisa ter um projeto de inclusão, no caso, olha, o que eu não tenho aqui no Brasil, a mesma maneira que em Israel você possa ter um incentivo, fomento ao empreendedorismo. No Israel tem. Como é que o Brasil, como sendo o segundo maior produtor de alimento no mundo, as pessoas passam fome? Isso são dados. As pessoas precisam começar a entender os dados e o cidadão, o indivíduo, ele também precisa começar a ter uma coisa chamada consciência de classe. Não é viável alguém que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, que ele mora na Baixada Fluminense e ele tem o mesmo interesse de eleger determinado indivíduo que o indivíduo que mora no Alto Lebrão. Eu não estou falando que o indivíduo do Alto Lebrão esteja equivocado no voto dele. Eu estou dizendo que os interesses do indivíduo que mora no Alto Lebrão é diferente do morador da Baixada Fluminense. Então, eles não podem ter os mesmos valores. Isso daí é simplesmente, praticamente, é uma desconexão sobre a sua própria realidade. É o que a gente chama da própria alienação. Tá bom? E agora, voltando ao campo da sua pergunta sobre os influencers que vêm falando sobre finanças, sobre finanças, eu, na verdade, sou um grande crítico sobre o assunto. Porque o que a gente verifica hoje é que a gente não tem, de verdade, educação financeira. A gente tem educação de mercado. Então, eu sou, pô, Ana, qual a diferença de educação financeira e educação de mercado? A gente tem que entender o seguinte, o portal InfoMoney, o dono é a XP. O portal Exame, o dono é o BTG. Então, é o seguinte, eles estão fazendo, na verdade, um grande funil de marketing que eu começo a colocar ali dentro campos que são do meu interesse para esse público ouvir que eu começo a convencer que um indivíduo que é morador da favela vai conseguir fazer um milhão dele em um ano. Eu estou dando praticamente uma proposta sedutora e irresistível que é praticamente impossível de ser alcançada. Obviamente, ah, fulano de tal conseguiu, o cara foi um em um milhão. É, obviamente, que alguém vai conseguir fazer porque ele vai vender a mesma estratégia que eu falo da fórmula miragosa. Várias pessoas vão aceitar essa fórmula miragosa e em algum momento, para alguém, vai dar certo. Então, a gente tem que entender que várias vezes esse influencer que está falando aquilo, ele, na verdade, ele faz parte da estratégia de alguma grande marca que está financiando a operação dele de marketing para convencer aquela população que ele tem que trocar de colocar o dinheiro dele de, por exemplo, da renda fixa para colocar aí no mercado de ações, para colocar no mercado de bitcoins, para colocar no fundo de investimento, ou então para ficar apostando em day trade enquanto quem vai ganhar de verdade é a organização financeira. Não é o indivíduo que está investindo. Educação financeira é uma coisa e educação para mercado é outra. Então, eu sou muito cético quanto a isso, quando as grandes organizações financeiras que durante séculos ganharam dinheiro mediante a opressão desse indivíduo, de um dia para o outro, ele diz que tomou consciência e quer educar a população. É uma grande falácia. É, aqui é finanças reais para pessoas reais, né? A gente fala aqui de um grupo, né? De pessoas invisíveis. E eu concordo contigo, eu também penso dessa mesma forma que não existe uma fórmula mágica onde todo mundo segue aquela receita, né? Mas como que dá para fazer, então, para as pessoas de baixa renda? De que forma que a gente pode mostrar o caminho que não é esse de chegar a um milhão, mas a educação financeira, eu entendo também, Alan, que vem do berço. Nós não temos as culturas, né? De fazer essa educação financeira. Então, vem lá desde pequenininho, as nossas escolas não ensinam a educação financeira, né? Então, acho que nesse ponto, eu também concordo com o Alan, Fernanda, também gostaria de dar sua opinião nesse tema e de que forma que a gente pode, de fato, trazer essa educação financeira para este público de forma consciente e não a forma, a fórmula mágica aí que está sendo vendida. Eu concordo com o que o Alan trouxe, mas acho que também tem um ponto importante que a gente precisa ressaltar iniciativas muito positivas e que não tem nenhum vínculo com o mercado e que exercem esse trabalho de uma maneira muito importante, né? Quando eu vejo, eu acho que a maioria dos influencers, e daí, sim, tenho aversão a esse direcionamento, porque, como o nome já diz, a tradução, o grande objetivo é influenciar. Mas tem muitos produtores de conteúdo, e, inclusive, produtores de conteúdo negro que exercem esse papel de uma maneira super importante em um trabalho social. acho que um ponto que a gente precisa levar em consideração que destaca de uma maneira positiva esse trabalho é que, hoje, quando a gente fala em educação financeira, existem muitas camadas por trás disso, né? Como que eu vou falar de educação financeira no Brasil, onde a maioria das pessoas finalizam o ensino médio, né? sem saber fazer as quatro operações matemáticas. E daí, não faz sentido esses influencers, educação, educadores financeiros partirem desse princípio, né? De que você precisa separar 10% da sua renda para investir e blá blá blá, que a gente já sabe. Mas eu acho importante que esse fenômeno dos influencers trouxe uma resposta muito positiva, né? Que são educadores financeiros e educadores financeiros negros que trazem, fazem esse processo educacional de uma maneira representativa, né? Então, eles falam sobre como fazer dentro das possibilidades, dentro do que se é possível. E eu acho que existe um mito, né? Uma mentira que contaram para a gente de que a gente não sabe administrar o nosso dinheiro muito bem. Qual o valor do nosso salário mínimo no Brasil? Existem famílias de cinco, seis pessoas que vivem, obviamente, que eu não estou romantizando essa desigualdade e a pobreza. Mas existem famílias que conseguem sobreviver dentro dessa, administrar esse salário, né? Então, eu acho que é importante a existência de educadores financeiros que tragam o conteúdo que seja próximo à realidade. E hoje temos pessoas que fazem esse papel, é muito importante e eu valorizo. Então, acho que a primeira coisa e só para concluir, eu acho que a gente precisa aprender a separar os influencers que são muito, que fazem educação de mercado como o Alan bem trouxe, versus os educadores financeiros que são pessoas que já têm um olhar de recorte de gênero, de raça, social, para trazer esse conteúdo de uma maneira, de fato, representativa. Perfeito. O Gabi, dentro desses desafios, quais são os maiores desafios para desenvolver, então, como que a gente chega nessa, com a educação financeira, nesse, nesse público, lá nos dados do Instituto Locomotiva, diz que cerca de 34 milhões de brasileiros ainda não têm uma conta bancária ou não utilizam com frequência. Isso dá um impacto, não é? Para a gente aqui, nós somos, eu faço parte de cooperativas de crédito e nossas cooperativas, elas têm isso de promover muita educação financeira, não é? E trazendo, levando e trabalhando também com taxas mais justas, mais adequadas ao perfil do nosso cooperado e olhando para esses 34 milhões de brasileiros ainda que não têm e o que acaba impactando na falta de crédito, às vezes, a pessoa não vai buscar porque ela entende que não vai ser aprovado aquele crédito pela situação econômica dela. ela já não vai, ela não procura. Tecnologia também vem trazendo e, de certa forma, ela vem ajudando bastante nessa inclusão. A gente pode usar como exemplo o Pix, a forma que ele pulverizou. Então, olhando para esses milhões de brasileiros que não são bancarizados e que não têm acesso, de que forma que você entende de que a gente pode chegar de uma forma mais rápida e que a gente ajude essa população a ter condições melhores de vida. Olha, eu acho que a indústria precisa mudar. A gente é meio até pretencioso a gente achar que 34 milhões de pessoas elas não estão dentro do sistema financeiro por completa ignorância. Eu acho que tem uma boa parcela dessas pessoas que não são contempladas pela estrutura financeira do mercado atualmente. Essas pessoas são aquelas pessoas que recebem o dinheiro e sacam o dinheiro inteiro. Não deixa um real na conta e ela quer pagar tudo no dinheiro porque ela não confia no sistema financeiro. Então, eu acho que a estrutura do sistema financeiro oligopolizada que ganha uma dinâmica de competitividade maior nos últimos anos com a entrada das fintechs e surgimento de outras formas de modalidade de instituições financeiras que é uma coisa que não existia 15 anos atrás isso gerou um movimento de competitividade no mercado. Grandes players consolidados que estavam acostumados porque eu acho que existe um comodismo na forma como o mercado financeiro lidou com as pessoas de baixa renda durante anos durante anos essas pessoas foram negligenciadas absolutamente negligenciadas e destratadas pelas grandes instituições financeiras brasileiras e aí com o aumento da competitividade relacionado à entrada de novos players no mercado você vê que essas instituições elas naturalmente precisam se mexer para não perder market share só que todas essas revoluções essas micro revoluções elas não têm acontecido com o protagonismo necessário assim então se você quer um banco que contemple as mulheres na periferia você precisa ter mulheres da periferia na sua área de produtos você precisa ter mulheres da periferia na sua área de tecnologia não dá para você achar que somente o marketing e a comunicação vão sustentar você conseguir alcançar um público que você não falou a sua vida inteira que a vida inteira você excluiu então eu acho que tem toda a questão do letramento econômico da população e acho que esse sim é um ponto importante para a gente pensar em como essas 34 milhões de pessoas vão aderir à conta digital aderir ao Pix aderir a todas as coisas mas tem uma parte também que é a indústria que precisa mudar você falou do crédito de fato tem pessoas que o crédito negado é uma realidade na vida de todo mundo de todo mundo assim da maior parte das pessoas entendeu três quartos da população brasileira está endividada então as pessoas sabem que existe o crédito o ponto é a quantidade de opções de crédito absurdas que existem no mercado é algo que traumatiza as pessoas e não sem razão sabe como é que você tem dívidas a gente a gente a gente trabalha com valores no Brasil com spreads no Brasil que são surreais entendeu como é que você tem um cheque especial a 300% ao ano 300% ao ano então assim não me desculpa eu acho que a indústria tem que mudar não tem condições da pessoa que precisa usar um cheque especial para comprar um gás que acabou e ela vai receber ela pagar uma taxa de 300% ao ano não tem cabimento não tem lógica sabe e aí o sistema fala mas é caro dar crédito para essas pessoas pois inventem outros produtos se virem mas assim tem gente com fome no Brasil tem gente precisando de dinheiro para fazer a próxima refeição e o sistema financeiro não está olhando para isso porque as opções estão colocadas é o 300% de juros é o 200% do cartão de crédito é a taxa de não sei o que lá então assim as pessoas precisam de letramento de educação financeira eu sou educadora financeira sou economista é com o que eu trabalho mas eu vejo que a indústria também precisa se movimentar em direção a de fato pensar soluções inclusivas se você vê um contrato de banco um termo de aceite de um banco é uma coisa horrorosa ninguém entende nada você sai só aceitando porque não tem outra opção se você quiser ter uma conta você tem que aceitar aqueles termos de condição mas não tem não tem gente um advogado para fazer essa minuta ser uma coisa mais fácil para ser uma coisa acessível para a dona de casa então essas são mudanças assim que já começam no cadastro você está aceitando um contrato que você não entende eu acho que é a indústria que tem que mudar olha que riqueza de discussão Alan a gente chamou mesmo aí para você opinar indústria ou educação financeira educação financeira de trazer essa informação eu queria dar uma nova abordagem do que a Gabriela disse vou dizer primeiro eu vou reenterar que ratifico o que ela falou sobre a indústria em si quando a gente vai pensar na indústria a gente está pensando no dono do banco no banco dono de qualquer negócio se for numa lógica liberal qualquer negócio quer maximizar o lucro e diminuir o risco então uma ideia que dá crédito para quem não tem dinheiro quem tem um histórico de crédito ruim ele vai maximizar esses prédios eu estou me colocando aqui simplesmente como dono do negócio pensando numa economia liberal cujo qual eu quero maximizar meu lucro pronto aí agora vem o seguinte aí vem aquele outro ponto que eu estou no campo privado agora eu vou para o campo público agora eu sou o executivo que na verdade que eu estou me colocaram naquela cadeira de presidente que eu tenho que zerar pelo bem comum da população beleza então quando a Gabriela fala para mim que o dinheiro do gás acabou já tem um erro ali que é o dinheiro do gás acabar que eu precisar de crédito para comprar gás o dinheiro eu não ter dinheiro para comer e eu precisar usar crédito para comer então na verdade eu como chefe do executivo eu teria que primar que minha população tivesse vida digna então o erro ele precede o próprio sistema então a gente vive numa economia brasileira de altos e baixos que vira e mexe vem um aventureiro para sentar na cadeira do executivo porque a gente vota nesse aventureiro e aí a gente tem um descompasso do câmbio a gente tem um descompasso dos juros e a gente tem um descompasso de inflação que a gente acaba vivendo situações como a gente tem hoje então quando a gente pensa o seguinte quando eu tenho uma política econômica bem desenhada que eu estou focado no bem comum beleza então olha só você é dono do banco privado que você não quer dar as condições de crédito tal, tal, tal eu como chefe de executivo eu tenho o banco do Brasil aqui na minha mão que eu opero crédito eu tenho a taxa econômica que eu venho e opero crédito aqui eu tenho as parcerias com as com as associações de crédito olha só quem vai conseguir chegar e passar nas melhores condições possíveis a população então a gente precisa de uma política tanto pública quanto privada ratifico que a Gabi falou sobre as instituições financeiras mas é dever da população cobrar o executivo votar direito mais que a gente que a gente